Como fazer filtro em tabela utilizando o VBA? Como é que eu pego uma data inicial e uma data final e tudo que tiver entre essas duas datas, eu filtro na minha tabela? Essa dúvida foi deixada pelo nosso amigo Marcelo. Obrigado pelo retorno, Gleitson. Ele se refere à aula passada, onde eu ensinei como fazer filtros e pegar essas informações filtradas e lançar para outro intervalo. Só que o nosso amigo quer fazer o filtro dentro do próprio intervalo. Se você tem essa mesma dúvida, essa aula vai ser feita para você. Antes de começarmos o vídeo, eu tenho uma super dica a você. O site Tribu Digital parceiro nosso está com uma super promoção em venda de planilhas. Isso mesmo, planilhas de disparo de e-mails, planilhas de contas a pagar, planilhas de envio de WhatsApp, planilhas de controle de estoque. Então acesse na descrição desse vídeo o link com código promocional. Vamos entender o que foi ensinado na aula passada. Eu tenho esse intervalo. Eu gostaria de fazer um filtro aqui na coluna A, pegando a data inicial e a data final que eu passo aqui na célula P2 e na célula Q2. Então observe, se eu clicar em pesquisar, ele retorna tudo o que ele encontrou entre essas duas datas e retorna para esse intervalo fora do intervalo principal. O nosso amigo, ele gostaria de fazer esse filtro nesse mesmo intervalo. Ou seja, ele gostaria de vir aqui e filtrar tudo o que estiver dentro de um critério. Entre uma data inicial e uma data final. Como é que eu faço isso? Muito simples. Vou clicar aqui no Inserir, Formas. Eu posso escolher qualquer uma dessas formas. Vou escolher aqui o retângulo que eu acabei de dar. Selecionar aqui a minha forma, atribuir macro e clico em novo. Vamos declarar aqui duas variáveis. Vou chamar essa primeira variável de data início. As long, do tipo números longos. Para eu declarar uma segunda variável na mesma linha, posso colocar uma vírgula. Não vou precisar acrescentar esse dinho. Vou chamar essa segunda variável de data fim. E vou colocar também do tipo as long. O que é que eu faço agora? Eu vou pegar aqui a estrutura which planilha 1. Lembrando que esse planilha 1 é o codename. Exibir Project Explorer. É esse nome aqui. Fora do parênteses. Então é esse nome que eu estou trabalhando. Não é obrigatório você também poder trabalhar sem esse which planilha 1. Mas é uma boa prática. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou passar aqui a nossa variável. Data início. Igual ao meu ponto range. Vou pegar a célula P2. Que é a célula que eu passo a data início. Ponto value. E a data fim. Será igual ao meu ponto range. Vou passar a célula Q2. Observe que eu vou pegar os valores e vou armazenar em variáveis. E depois vou pegar essas variáveis e comparar. O que é que eu vou fazer agora? O meu intervalo começa na célula A1. E vai até a minha célula C37. Então isso aqui eu vou especificar dentro do meu código. Vou passar aqui o ponto range. De A1, dois pontos, até C37. Ponto. Vou utilizar a propriedade autofilter. Espaço. E aqui muita atenção. Eu vou trabalhar com esses parâmetros. Com field. Que é o tipo de filtro. Ou seja, se é o filtro 1, 2 ou 3. Já que eu tenho 3 intervalos A, B e C. O critério que eu vou passar. O critério é 1. O tipo de operador que eu vou utilizar. E o critério é 2. Ou seja, muita atenção aqui. Eu vou passar aqui o field. Dois pontos. Igual. Eu quero fazer um filtro utilizando a primeira coluna como critério. Então, passo aqui o número 1. Vírgula. Vou fazer aqui uma quebra de comando. Vou colocar isso em underline. Dei um enter. E agora eu vou passar o critério. Ou seja, o meu primeiro critério. Então, eu vou informar aqui. Critério 1. Dois pontos. Igual. E muita atenção. Como eu vou querer pegar uma data inicial até uma data final. Eu vou utilizar aqui. Entre as duas duplas. Vou utilizar o sinal de mais. Maior no caso. Maior ou igual. Concatenado com a minha variável data. Início. Muita atenção aqui. Vírgula. Vou passar agora o meu operador. Aqui. Operator. E vou passar aqui o xlend. Vamos ver. Operator. Dois pontos. Igual. E vou passar aqui o xlend. Eu posso continuar nessa linha. Mais. Vírgula. Vou dar um espaçamento. E eu vou continuar aqui na linha abaixo. Vou passar agora o critério. Dois. Dois pontos. Igual. E vou passar agora o operador menor. Menor ou igual. Concatenado com a minha data. Fim. E para fechar a estrutura. Witch. Eu devo informar aqui o end. Witch. E creio eu que já dá para testar. Vamos aqui fazer um filtro. E depois vamos tentar entender o código. Então observe. Eu vou me basear nessas duas datas. Data início e data fim. Ao clicar aqui na fórmula. Observe que eu já fiz o filtro. No próprio intervalo. Pegou tudo que estava entre a data e início. Primeiro. Do primeiro. Primeiro de janeiro de 2022. A dez de janeiro de 2022. Então trouxe tudo. Não trouxe datas menores. Porque eu não tinha dentro do meu intervalo. A menor data era cinco de janeiro. Observe. Ah, eu quero primeiro do dois. Até dez do dois. Observe. Vou clicar em pesquisar. Vou clicar em pesquisar. E observe que fez o filtro. Se você observar, a minha forma se escondeu. Para evitar isso. Muito simples. Eu posso clicar sobre ela. Vou na opção. Vejamos. Tamanho e propriedades. Observe que eu vou vir aqui. Nessa opção. Vejamos. Propriedades. Não mover ou dimensionar com células. Vou marcar esta opção. A última opção. Eu não quero que ele se mova. Então. Vamos aqui fazer um teste. Se eu vir aqui. Vou querer pegar de um. Do um. A dez do dois. Clicar na forma. Observe que ele vai fazer o filtro. E a forma não vai mais se esconder. Se eu colocar aqui uma data menor. Só para que você veja. Eu quero até. Um. De fevereiro. Vou clicar aqui na forma. Observe que fez o filtro. Funcionou perfeitamente. Vamos só entender aqui o código. Essa é a minha data inicial. Essa é a minha data final. Aqui é o intervalo. A qual eu quero fazer o filtro. Aqui eu estou passando para o meu código. Eu quero fazer o filtro pela coluna 1. Aqui eu estou passando o meu primeiro critério. E aqui o segundo critério. Então aqui eu estou pegando. A data início. Ou seja. Maior ou igual a data início. Menor ou igual a data fim. Ah Gletos. Mas o meu intervalo. Ele pode ficar aumentando. Eu vou ter que ficar direto. Vindo aqui no meu código. Não. Você pode fazer isso aqui. Deixa eu apagar isso daqui. Deixa eu tentar fazer dessa forma. Vamos ver. Vamos ver se vai dar certo. Vou concatenar. O meu ponto ranger. Não sei se vai funcionar. Vamos tentar testar dessa forma. O ponto ranger. Eu vou fazer uma contagem pela coluna A. Vou concatenar com o ponto rows. O ponto count. Fecho aqui o parênteses. O ponto ent. Vou passar aqui o xlup. O ponto row. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou contando a quantidade de liãs da coluna A. Então vai de A1 até C. Juntamente com a quantidade total de linhas da coluna A. Vamos ver se vai funcionar. Deixa eu só fazer aqui um teste. Ao clicar aqui na forma. Observe que fez o filtro. Está funcionando perfeitamente. Como é que eu vou saber se realmente está funcionando? Deixa eu só pegar aqui um intervalo menor. Suponhamos que eu queira até 10. Do 1. Ao clicar aqui na forma. Está funcionando. Aparentemente está funcionando. Eu vou saber se realmente está funcionando. Se eu aumentar aqui o intervalo. Suponhamos que eu faça isso aqui. Aumentei o intervalo. Vai até 20 do 3. Então vamos ver se vai funcionar. Vou supor que eu queira. Aqui. 1º de fevereiro. A 10 de março. Ao clicar aqui na forma. Observe que fez o filtro. Pegou tudo relacionado a fevereiro. Até março. Perfeito. Eu espero que você possa gostar da aula de hoje. Eu espero que eu possa responder a dúvida do nosso amigo. Deixe o seu gostei. Para entender que você gostou dessa aula. Eu lhe convido a estar se inscrevendo agora em nosso canal. Já somos mais de 36.120 inscritos que tem a Aprendo Excel e o melhor forma gratuita. Atuita. Tchau.